Nesse vídeo foi bastante simples e rápido, vamos aprender a configurar o seu Instagram pra enviar DM, comentário, tudo de forma automática, combinado? Inclusive Stories. A ideia aqui é ser de fato preciso, então não preocupa, porque tudo que importa vai estar fixado no comentário e descrição desse vídeo. A gente vê que já foi respondido, tá vendo? Eu coloquei quero, mas eu poderia colocar essa palavra, tipo, ah, gostei. Ah, gostei. E vocês vão ver, claro, vai chegar duas mensagens em box pra gente. Isso é muito útil, se você vende produto, você deixa de vender 80% das vezes porque você não responde automático, ou então pra você compartilhar o seu Linktree ou qualquer coisa ali que você tenha interesse. E olha que legal que chega a mensagem, ó. Você poderia configurar sua marca, né, da forma que você quisesse e vários links, Linktree, WhatsApp, ou então algum produto que você tivesse ali vendendo, beleza? Eu cliquei na aba produtos. E como você vai fazer isso? Muito simples. Nós somos milhares de pessoas aqui. E como eu falei, a ideia é nós nos ajudarmos. Você vai conectar sua conta ao InstaNinja. E a partir do momento que você fizer isso, você vai ter acesso a todos os seus posts. Aqui foi o que eu configurei. Você pode colocar a frase que vai ser feita no comentário, vários links, inclusive. E aqui bastaria que você colocasse o endereço da sua imagem aqui nessa opção. Aqui eu coloquei uma marca qualquer. Tenho certeza que com isso, agora você vai poupar tempo, energia e vai ganhar muito aí na performance do que você vende e dos seus propósitos comerciais. Tchau, tchau!